La la ya, la ya, la 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 ya, la ya, la ya, la ya La la ya, la ya, la ya La ya, la la la, la ya la ya Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o discosto x Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é a ciência O tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pajé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o discosto x Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo vai descobrir La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Contando uma história que a chuva levou Todo equipamento, só deixou As roupas do varal, os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve e pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pajé Uma longa lição sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia Quando eu vi no aeroporto no seu rosto um descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo vai descobrir O tempo vai ter que dividir La la ya, la ya, la ya, la ya, la, 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 la Lá, lá, já, lá, já Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto O descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vou descobrir Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pajé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto No seu rosto um desgosto x Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo vai descobrir La laia, 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 laia Lá 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 Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou As roupas do varal, os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o desgosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vou descobrir Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pajé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia Quando eu vi no aeroporto No seu rosto um desgosto x Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vai descobrir La, 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 la Sua mãe me ligou Contando uma história que a chuva levou Todo equipamento só deixou As roupas do varal, os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o aciência, o tempo Vou descobrir Acordou de manhã, sentou-se na mesa Olhou para mim com a cara surpresa E o café Tá saindo madame com pãozinho e salame Amanhã você se serve e pega o que quiser A noite caiu e tomando meu vinho Fez do meu ouvido um grande pinico É um pagê É um pagê Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia? Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o aciência O tempo vai descobrir La, 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 la Eu não vou chorar Contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer Do que viver pela vida Anestesiado Eu prefiro sentir e chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Por um destino frio Sem verdade Por um destino frio Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Que isso é viver Eu não vou chorar Com o tanto que eu me lembre Que é bem longe Bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer Do que viver pela vida Anestesiado Eu prefiro sentir e chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Que isso é viver Eu não vou chorar Contanto que eu me lembre Que é bem longe Bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer Do que viver pela vida Anestesiado Eu prefiro sentir E chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu não vou negociar A minha liberdade A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você Que isso é viver Eu admiro o caos Eu admiro o caos Eu admiro o caos Eu não vou chorar Com o tanto que eu me lembre Que é bem longe Bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer Do que viver pela vida Anestesiado Eu prefiro sentir e chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Sem verdade Por um destino frio Sem verdade E digo pra você Que isso é viver Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Por um destino frio Sem verdade Por um destino frio Sem verdade Não vai até morrer Teima E lembre É 1 Um Amor Jun Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado A cantar um samba triste, que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer Do que viver pela vida anestesiado Eu prefiro sentir e chorar, do que passar a vida Sem sair do lugar, sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você que isso é viver Eu não vou negociar a minha liberdade Por um destino frio, sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro o caos E digo pra você que isso é viver Eu admiro o caos Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando corno inglês ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semibreve cansar de respirar E a semibreve cansar de respirar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Tchau. 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 E os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando corno inglês ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Quando o trombone não quiser assoprar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semibreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando o corno inglês ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semibreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar E a semibreve cansar de respirar 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 Música Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo Que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Quando o piano Já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando o corno inglês Ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Tchau, tchau, tchau E aí Música 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 E a semipreve cansar de respirar E a semipreve cansar de respirar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar 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 Quando é que esse show vai terminar